Oi minha galera, beleza? Aqui é Cristiano Revis, feliz da vida, aqui diretamente do Levadas Estúdios, é, estúdio maravilhoso, que sempre estou gravando aqui, já vale certeza, e agora mais uma música aqui do Levadas Estúdios, Cristiano Revis, agora essa daqui é uma novidade aqui, eu fiz uma música agora, em homenagem àquele apresentador de televisão maravilhoso, que é o Datena, alô Datena, um beijo para você, querido, tudo de bom, viu? Ebrói, ó, ele ajuda tanta gente nesse Brasil maravilhoso aí, viu? Com cestas básicas, com tudo, não é um clipe, uma música falando de política, mas sim da solidariedade aí que o Datena sempre vem prestando ao povo brasileiro, viu? Olha o povão, olha o playback aqui, ó, tá maravilhoso, ó. Daqui a pouco vai estar com vocês aí, viu? Em todas as redes sociais, mais, Cristiano Revis oferecendo aí, ao nosso querido Datena, da Band, TV Band, um abraço, Brasil, tudo de bom para todos vocês, Cristiano Revis, é nós, estamos juntos!